E aí Olha do lado direito aí pessoal, aí na frente, olha aí, presta atenção Ontem tem outro ali pessoal O terceiro hoje É carreta aí pessoal Olha aí É a terceira hoje pessoal O terceiro acidente que eu vejo hoje, não sei se aconteceu isso hoje, mas eu tô falando hoje que eu tô passando aqui hoje Dia 1º de abril de 2023 É o terceiro pessoal hoje Aqui nós tá indo no sentido Cândido Salles Nós já passamos Vitória da Conquista Aí Campo Belo, Trembetal Tá indo no sentido Cândido Salles De Vias de Vias Alegre Minas Gerais Aí lá pegar a BR 251 A Montes Claro, Montes Claro Essa música aí serve pros políticos, ó Tá vendo? Tem alguém colhendo, levando frutos, levando lucro Sem saber o que é plantar, né? Não sabe o que é plantar e tá levando lucro, né? Quem trabalha tá ferrado É mais ou menos assim O latão do banhado Você está ligado, né? Não precisa falar nada, né? O bolosco, né? Muito calor, pessoal Tá bem calor, bem calor Vamos ver como é que tá as pegadas ali Cândido Salles Apesar que é cedo, meio-dia Na quarta da tarde Das três horas pra tarde Vira um goloço, viu? Aí começa a formar os congestionamentos Mas eu acho que O que vai tá mais ruim é na Divisa Alegre, pessoal Aquela obra Les Machipe A obra Tartaruga De serviço de tampa a buraco Agora é recapiamento, né? E o ministro Tiradentes, pessoal? Vocês viram aí no Face? Aí o ministro Tiradentes A cor dentro da população Tudim, né? Que ele declarou aí O ministro Tiradentes Tem um vídeo no Face aí Falando sobre isso, pessoal É o mesmo que asfaltou a A estrada da fazenda Que vai pra fazenda dele É aquele mesmo Parece que usou o avião da Fábio Pra ir leilão de cavalo Agora ele Tá conhecido aí Como ministro Tiradentes Rancou dentro da população Tudim, pessoal Ficou todo mundo banguela na cidade O ministro Tiradentes Depois do almoço Dá uma preguiça, viu? Acordei a três e meia da manhã Comecei a andar quatro horas Na verdade eu ia acordar quatro horas, né?